Sabe aquela coisa que ele lavou um gelo? Eu ia pegar na pedra, gente. Eu ia pegar na pedra ainda. Eu senti só uma corrente de água. Eu fui olhar para o lado da lâmina correndo para ali. Como era o nome dele, então? Coronel José Júlio de Andrade. Coronel José Júlio de Andrade, né? Coronel José Júlio de Andrade. Coronel José Júlio de Andrade. Júlio de Andrade. Júlio de Andrade. Tchau. Vai! Eu vi a Lana levantando a foto do defunto. A Lana já estava jogando. Falei, epa, que foi correndo com o K2 para ali. Manda aí, Spirit Box. Ai, caramba! Ele está aí, que está apitando o K2. Vamos contar a história dessa lenda que arrasta correntes aqui dentro do cemitério Olha, falou! José Júlio de Andrade. José Júlio de Andrade. Olha, Xelto! 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 Tá falando! É quando o senhor veio trabalhar para cá ele já estava encerrado, era? José Coronel Júlio de Andrade. José Júlio de Andrade. Júlio de Andrade. Vou falar. Lana? Atrás de ti, olha. Olha! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Júlio de Andrade. Júlio de Andrade. Tchau! E aí, gente!